Alôs, né, contai o contaje-cuerpo Ai, bobeça, chaleco, chaleco Um tenuante, um puxa, pero conforme a voluntad de Dios Amén, né, amén No, bless, né, bless Hopi-la-wai-ku, hopi-la-wai Bota mula, mi gaste Né, no, Charmina, estordia Dilante, branco verde, roda, ué Bonita, no? Vita, vai live pra boar Pau, é, né Ei, né, atende outro cos Vita com atende, né Vota notícia, entende aqui Parece que o Nanta vai instalar o Parlamento Dia 2 de Novembro Sim Entra corda, buribanada Né, tá dia 10 todos os defuntos, né Pau, vai instalar o cos Dia 2 de Novembro, deve estar defunto, tá isso apareceu, né Não, naturalmente Um país vai e acaba Não, tá defunto, acaba o outro, mas tá assim Outro Nanta, não é defunto, né Não, né, não, pra ser prome, pra ser santo Sim, não tá, dia promete, dia 10 todos os santos Não é nem sem respeitar a tradição de âmbito